Miquel Carreira, aos 37 anos, marcou presença no programa Casa Feliz, da SIC para apresentar o seu novo single. Além da performance musical, o filho mais velho de Tony Carreira teve uma conversa descontraída com os anfitriões, Diana Chaves e João Baião, onde fez revelações surpreendentes e elogios. Ao iniciar a participação no Casa Feliz, Miquel Carreira expressou o seu agradecimento pelo convite e partilhou momentos de nostalgia ao relembrar a longa amizade com João Baião, chegando a revelar que foram vizinhos. O cantor não deixou de elogiar Diana Chaves, destacando a sua beleza e como o tempo a tem favorecido. Num momento revelador, Miquel Carreira confessou uma paixão antiga pela apresentadora Diana Chaves, recordando uma tentativa de a convidar para um videoclipe, que, na altura, resultou uma nega. Este episódio inusitado trouxe à tona um lado menos conhecido do cantor e proporcionou um momento de descontração no programa. Apesar da confissão da antiga paixão por Diana Chaves, Miquel Carreira partilhou que, há 11 anos, mantém uma sólida relação com Laura Figueiredo, com quem tem dois filhos, Beatriz e Gabriel. Esta parte da conversa permitiu ao cantor abordar o seu lado mais pessoal e familiar, mostrando que, apesar de uma paixão passada, encontrou a felicidade numa relação duradoura. A conversa no Casa Feliz revelou-se leve, descontraída e cheia de boa disposição. Miquel Carreira trouxe uma mistura de emoções ao Casa Feliz, desde elogios e agradecimentos iniciais, até às confissões surpreendentes sobre uma paixão antiga por Diana Chaves. Vemo-nos no próximo vídeo.